Como vocês pediram, eu joguei Godfall. Vocês tinham razão, daria um excelente vídeo de Fórmula do Fracasso e por isso que eu trouxe ele aqui. Porque eu nunca vi um jogo conseguir aplicar tantas ideias ruins para um estilo de gameplay que ele promove. E por isso que eu quis trazer ele aqui. Saber o que me faz sentir raiva jogando esse jogo foi muito fácil. Na verdade, eu poderia ter parado de jogar na primeira hora e já teria conteúdo suficiente para trazer o vídeo para vocês. Mas não, por vocês eu zerei e foram 12 horas de um jogo que me frustou várias e várias e várias vezes. Então, eu estou temperado no ódio como vocês gostam e vamos entender as decisões de design que me incomodaram nesse jogo e talvez te incomodou ou pode te incomodar caso você venha jogar. Lembrando que a experiência é sempre de cada um. Por isso, sejam bem-vindos e bem-vindas a Games por Breno Mancini. Eu sou Breno Slasher Luther Mancini e hoje vamos entender a fórmula do fracasso de Godfall. Acredite que depois de 12 horas de gameplay eu ainda me pergunto o que é Godfall. Um jogo que traz uma nova abordagem ao gênero Luther, se chamando de Slasher Luther. Um híbrido de Luther com Hack and Slash. Vou comentar sobre isso já já. Mas o estúdio que desenvolveu o Godfall até tem pessoas que trabalharam em Destiny, um dos grandes Luther shooters do mercado. Mas, no geral, o estúdio não tem muita história. Só trabalharam antes de um jogo chamado Duelist, que eu nunca ouvi falar. Mas é um jogo de cartas, então nem tem muito a ver com a proposta do Godfall também. Sendo assim, você deve concordar que abrir um Kickstarter para desenvolver um Slasher Luther AAA e seria, no mínimo, a ousadia desse estúdio de 75 pessoas, o que não é pouco, tá? Bom, eles foram lá e fizeram. E ainda conseguiram o apoio da Gearbox para publicar o jogo. Acho que eles nem imaginariam também que teria a resposta nas costas de ser o primeiro jogo exclusivo de PS5 no ano da nova geração. O que Godfall teria de tão importante para não rodar no PS4 ou nos outros consoles aí os gráficos, pelo menos foi o que eles disseram, seriam demais para a antiga geração. Acho que eles não pensaram no peso que teriam que carregar com essa situação. Ou talvez até soubessem, viu? Já que em 2021 foi anunciado que sairia sua versão para a PS4. Faz até parecer que eles queriam chamar essa responsa nas costas para talvez ter mais atenção. Mas olha, francamente, isso um pouco importa. Independente disso, eles chamaram atenção e, olha, foi um desastre. Tá, esses contextos são até interessantes, mas estamos aqui pelo que importa. Pelo game design. Então é o momento de a gente tirar todo esse contexto que envolve o desenvolvimento de lado e vamos focar no que aconteceu, o que tem dentro do Godfall. Certo, como é um game design de um looter slasher? Se separarmos o que define hack and slash e looters, teremos alguns fatores que eu esperaria ver com essa descrição. Primeiro, seria um combate focado em combos dinâmicos. Segundo, inimigos e níveis nos dão equipamento, que são a principal forma de progressão. Portanto, vou focar nesses dois fatores aqui. Até porque, narrativamente, esse jogo nem merece ser mencionado. Vamos de gameplay, então, que é onde o jogo brilha. Vale pontuar que eu joguei a versão base do jogo, a campanha principal e não o endgame, né? O late game. Mas duvido que esses fatores mudem também com o final do jogo. Muda minimamente, mas difícil você querer chegar lá. Vamos começar falando do loot. Esse é simples. O jogo é um estilo hub world. Você tem uma base principal, que de lá poderia iniciar as missões, treinar e fazer upgrades, além de falar com os NPCs. O loop basicamente é falar com o Etevaldo, iniciar a missão sugerida em algum dos territórios, derrotar inimigos, melhorar equipamento e pronto. Repete isso até chegar no boss, liberar uma nova região e fazer a mesma coisa. É tão entediante quanto parece. Não espere algo novo, pois você não vai ter. Os seus primeiros 30 minutos são as únicas novidades desse jogo. E olha lá, que nem são novidades tão boas assim. Ah, e os chefes também são novidades, tá? Porque cada um consegue inovar em ser pior que o anterior, mas eu vou falar disso no próximo capítulo. Vamos focar no loot, né? O loot nesse jogo é insignificante. Primeiro, o loot não dropa muito de inimigos em si, a não ser que sejam chefes. A maior parte do item mesmo vem de baús encontrados nas missões ou as conclusões das missões por si só. Em jogos looters no geral, sempre temos aquela expectativa de um novo item melhor do que aquele que nós usamos pode surgir de um inimigo qualquer. Aqui, isso não existe. E olha, tá tudo bem até. O problema é quando pouco item que você encontra não importa muito. Porque o que vai diferenciar uma espada longa de outra espada longa vão ser os odiados por mim, micro-status, que tem aquela arma. Eu devo trocar a minha espada que acumula 0,023% de dano quando o inimigo está assistindo o Domingão do Hulk numa tarde de domingo em que Marte está alinhado com a terra? Ou só melhora o meu poder da minha arma? Normal. Esses 2%, 4% de algo extremamente específico me tira a paciência quando eles não são de fato utilizados. Se você vai colocar micro-status, que a gameplay exige é isso. Que esses 2% façam a diferença. Nesse jogo não faz. Mas entendo que no endgame talvez faça. Ainda assim, o potencial de builds diversas que esse jogo tem é mínima. Pouca variedade de habilidades, combos e de personalização de combate pelo menos ao meu ver, na minha experiência. E como um looter, seus equipamentos são o que te dão maior progresso. Esse jogo tem vários slots de equipamento, por sinal. Até itens como o standart, que aplica um efeito no chão, na área, tem um número de força que vai fazer diferença no seu poder total. Então, são muitos números. E tá tudo bem. O problema aqui é que ainda assim o jogo puxa a progressão em outras coisas. Tendo uma árvore de habilidade cheia de micro-status, árvore de upgrade de passivas e árvore de evolução de armadura. Que não são bem árvore assim. E algumas dessas precisam de itens pra ser equipados pra você melhorar. Mas não são itens que tem número de poder, como seus equipamentos. Adivinha o quanto isso portou pra mim? Pois é. No fim das contas, você só vai usar um item novo na campanha se vier com poder mais alto que o seu. Mas se você pegou a versão Ultimate, já vai ganhar as armas que serão as melhores pro seu nível. Então, nem precisa de loot. Claro que isso para a Leite Game muda, talvez. As armas lendárias, na verdade, tem status muito mais expressivos do que as armas da campanha normal. E uma maior capacidade de fazer builds também. Ainda que limitada. E como cada item pode vir com bônus aleatórios, você precisa grindar pra ter aqueles 10% a mais que você acha que vai fazer a diferença. Quando no final, talvez nem faça. E isso que é frustrante. Imagina grindar pra um item que tem 10% de algo a mais, mas que você sabe que aquele é só um efeito placebo. Mas pra que você quer esse poder, afinal, né? Existem algumas atividades de Leite Games que é onde talvez esse jogo melhore? Eu não sei. Mas boa sorte pra chegar no Leite Game com o combate desse jogo. Vamos lá. Por onde começar? Esse jogo é melhor de se assistir do que é de jogar. Mas vindo de um jogo sem uma narrativa expressiva e terrivelmente entediante de assistir, você vê que temos um problema muito sério aí. Eu jurava que seria pelo menos divertido jogar pra mim. Hacking slashes são divertidos. Eu gosto deles. Sai destruindo tudo com combos e golpes que te fazem parecer um deus. Esses jogos brilham em game e fio. No suco, sabe? Em ações. E às vezes até num toque cinematográfico aqui ou ali. Eu devo dizer até gametográfico nesses jogos. Que já falou aqui também. Mas a questão aqui é o sentir. Ou melhor, o game e fio. Que a gente também já abordou aqui. Se você não sabe o que é que é, vai dar uma olhada nesse vídeo que tá aí no izinho. E já aproveita também e se inscreve. Caso você esteja gostando do papo. Tem muito mais aqui. Tem vídeos muito mais complexos aqui também. E muito conhecimento pra você. Valeu? Se inscreve. E assina o sininho porque vocês não recebem notificação. Assina o sininho. Além disso, é de graça então. Por que não assinar? Pelo amor de Deus. O que você sente ao jogar Hacking Slashes? Eu tenho certeza. Que se você já jogou algum Hacking Slash. Você tá sentindo agora o que é combar com Kratos. Ou a baioneta usando todas as armas ao seu dispor. Jogando inimigos ao ar. E não deixando-os cair nem respirar. Enquanto você enche com combos de 50 golpes. É quase como andar de skate. Hacking Slashes te fazem fazer manobra com o controle. Só que Godfall é como andar de skate na areia. Além de pouca variedade de armas. Os combos não ajudam. Em momento nenhum. Eu me senti jogando o Hacking Slash. Pra piorar. Todos os inimigos parecem usar uma armadura super poderosa. Que não é afetada pelo impacto. É como se sua espada batesse na parede. Só que essa parede é um monstrinho de 50 centímetros. Falando nos monstros. Esse jogo tem uma IA tão inteligente. Quanto o sistema de upgrade desse jogo. A malha de atuação da IA. É extremamente limitada. Que leva a momentos como esse aqui. E o... É muito melhor. É muito superior. Porque o God of War. Eles... Ué? Não. Não. O que? Eu simplesmente... E como esse jogo é feito na Unreal. Provavelmente foi utilizado a lógica de movimento de IA básica da Unreal. Onde uma IA só pode andar onde sua malha estiver. Como se fosse uma área que a IA pode se movimentar livremente. Eu já fiz isso. E ver isso aqui foi engraçado demais. De verdade. Eu não esperava ver algo tão artificial assim. Mesmo sabendo que é uma questão básica. Eu não sei o que poderia ter complicado. De ter expandido a malha dessa IA. E dessas IAs tá. Isso acontece várias vezes durante o jogo. Mas tudo bem. Os inimigos são os menores dos problemas desse jogo. E já já eu vou falar dos chefes também. Mas o combate em si traz mecânicas que eu não consigo entender. Aqui o jogo me enfurece de verdade. Porque não é possível. Primeiro. Temos o escudo. Que serve para arremessar e atordoar inimigos. Eu te garanto que não é tão útil quanto parece. Vira só mais uma arma de dano. Ou um pouco de crowd control aqui ou acolá. Depois. Temos o golpe básico e o estilhaço. O golpe poderoso. Golpe básicos acumulam estilhaços. Que podem ser liberados ao usar o golpe forte. Outro botão. Então. Basicamente você vai revezar esses dois botões. Acontece que o inimigo vai ficar com uma barra branca no life. Toda vez que você dá os golpes básicos. Essa barra só pode ser quebrada com o golpe de estilhaço. Golpe poderoso. Então a gameplay é ficar ciclando entre carregar golpes básicos e explodir com golpes estilhaços. E isso é entediante. E simplesmente você vai se ver tentando outros combos. Mas não vai sair do lugar. Os mesmos. Mesmos. Mesmos combos. Ainda que você desbloqueie golpes. Parece só mais do mesmo. Parece que você está repetindo. E você não consegue sair dali. É andar de skate na areia. Não importa quanto você faça. O movimento que você faça. Você não vai pegar a velocidade. Talvez nem saia do lugar. E juntando isso com o péssimo game feel. O jogo fica chato. Mas o que me deixou puto mesmo. Foi a câmera desse jogo. Hacking slashes. Precisam ter cuidado com as câmeras. A gente está falando de jogos rápidos. Dinâmicos. Com combate cheio de luz, cor, movimento e inimigos. Você precisa mostrar para o jogador. Tudo que ele está fazendo. Nos God of War antigos. A câmera distante. Por exemplo. Te ajuda a ver inimigos ao seu redor. Te permitindo atacar livremente. Sareivadas de inimigos ao seu redor. No jogo God of War novo 2018. Foi necessário um cuidado maior. Com o combate em câmera over the shoulders. Avisos de inimigo no flanco. Eles se tornando mais passivos. Quando saem do seu campo de visão. E uma câmera que te ajudasse a focar no que você está batendo. Você foca no inimigo que você quer enfrentar. Em God of War. A câmera não se ajusta ao inimigo. Ela é o seu maior inimigo. Basicamente. A gente está falando de um jogo muito rápido. Em que você não consegue locar. Travar a mira. Para a câmera ficar sempre apontando para o inimigo que você está enfrentando. Tudo bem. Se a câmera não fosse acima dos ombros do seu personagem. O que te faria constantemente perder o seu alvo de vista. E ter que lidar com o mouse para manter os seus combos. E caso você queira recentralizar a mira. Basta apertar o botão do meio do mouse. E parabéns. Você descobriu o primeiro jogo da história. Hacking slash com gameplay dinâmica. Que faz corte da câmera em gameplay. Em tempo real. No meio da fight. De verdade. Eu não lembro de um jogo frenético desse jeito. Que faça cortes durante as batalhas. Normalmente. Se você centraliza a câmera. Ela vai. Levando até o centro. Pode ser até rápido. Pode te levar de forma rápida. Mas ela vai te levar até lá. Em Godfall não. Em um frame. Você está vendo o chão. Em outro. Você clica um botão. E magicamente está olhando para uma nova paisagem à sua frente. Isso não é uma boa prática. Porque ela confunde o jogador. A primeira heurística de Nielsen. Para a experiência de usuário. É passar a situação do jogador. Do usuário o tempo todo. Justamente porque ele precisa saber onde ele está. Para saber o que ele vai fazer. Com o corte da câmera em gameplay. Você faz com que o jogador precise se situar novamente. Em alguns milissegundos. Você vai tentar se achar no mapa novamente. Onde você está. Com quem você estava lutando. Onde todos estão. E em uma batalha frenética. Rápida. E etc. Isso pode ser fatal. E francamente bem frustrante. Claro que isso não seria um problema tão grande. Se a gente conseguisse travar a mira em um inimigo. Já que a gente não perderia tanto assim a mira. Mas não dá. Você sabe por que eles decidiram não locar a mira? Porque eles queriam colocar uma mecânica. Que eles devem ter achado genial. De ponto fraco. Em que você precisa mirar o seu mouse. Os três pixels de bolinha branca. Em pontos brilhantes do inimigo. No meio da fight. Essa é a mecânica mais burra. Que eu já vi se aplicar em um jogo de combate rápido. Com todo respeito. E com o cenário e a direção de arte. Que parece vir diretamente da Source Engine. De tanto brilho que faz. Você não consegue ver onde você está batendo. Ou seja. Para jogar bem. Você basicamente deixa o botão parado. Spamando os dois botões. De carregar o golpe básico. E dar o golpe forte. E fica mexendo a câmera. Para acertar os pontos fracos. Olha como é. Uma gameplay avançada. Desse jogo aqui. E te garanto. Só fica pior quando chegam os chefes. Nos chefes eu acredito que o jogo quis emular uma sensação de jogar um MMORPG. Porque por algum motivo a dificuldade escala absurdamente. Eles tem um nerf absurdo no seu personagem. E porque também tem mecânicas simplesmente quebradas. Que não condizem com o resto do jogo. O primeiro chefe. O Solares. É meio tanto faz. Mas para um chefe introdutório está tudo bem. Está lá. Mas aí vem o ZAMOR. Aqui onde eu percebi o quanto a campanha é quebrada desse jogo. Esse chefe não foi feito para ser solado. Para o nível dele ou para quem quer jogar sem entrar em radar. Na verdade. Eu tive a sensação que eu estava jogando um jogo errado para aquele boss. Parecia que ele não era do Godfall que eu joguei até então. Com vários golpes em áreas. Minions. E um golpe de chuva que se ele te atingir vai drenar sua vida aos poucos. Com o efeito de maldição. Que é bizarro. Não se esqueçam que eles aplicam nerfs absurdos no seu personagem ao enfrentar o boss. Coisa de 25% a mais de dano. E por aí vai. É descabido. Eles sabem disso. Já que o chefe tem checkpoint na vida dele. Que marcam fases de sua luta também. Mas no geral. Os chefes só são muitos desconexos. E ainda maçantes. Já que é melhor que você tenha uma boa sorte. Tentando acertar os pontos fracos. Deles enquanto faz o seu combo. E se prepara para esquivar no momento certo. E se lembrando que eles são muito maiores que você. Então você provavelmente vai ter que mexer com a sua camerazinha. Para achar os pontos fracos e dar muito mais dano. Porque eles são bem tancudos também. Eu até ia falar de cada um dos chefes aqui. Mas nem vale a pena francamente. O único relance que tive de criatividade nesse jogo. Na verdade por inteiro. E um dos chefes. Foi o Lunara. Que vai te jogar uma bola na qual você pode dar parry. E brincar por dois segundos de ping pong por ele. Até ele tomar o hit. Caso você não tome também. Mesmo que não cause muito dano. Foi pelo menos um... É, ok. Mas de resto fica assim. Um monte de ideias mal executadas. E mesmo que fossem bem executadas. Muitas nem conversariam entre elas. Ficando esse punhado de decisões misturadas. Que podem fazer a sua experiência ser perto do que sem graça. Na verdade bem pior. Pode ser frustrante e entediante. Esse jogo me deu dor de cabeça. Foi um desfrazer. Porque na verdade eu me lembrei muito de jogar D&D Dark Alliance. Que eu já falei aqui no canal também. Mas por um lado bom. Godfall me mostrou que mesmo com muita grana. E muita responsabilidade nas costas. Ainda é possível se fazer um jogo completamente desfuncional. Pelo menos pra mim. Mas é isso. Que eu tenho a falar sobre Godfall. Francamente é bizarro o quanto óbvio essas coisas são. Pelo menos pra mim. Mas claro que isso é pro meu gosto. Tem pessoas que gostaram de Godfall. E tá tudo bem. Deixa nos comentários o que você achou desse jogo. Ele foi disponibilizado na Plus. Ou no Challenge Edition. Que já pega mais um indie game. Se você jogou. Manda aí. Você discorda de mim. Acha que alguma coisa que eu falei foi completamente errado. Manda aí nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça também de se inscrever. É de graça. De verdade. Promoção única. Só hoje. Se inscrever no Games por Bruno Mancini. É 0800. Belezinha? Não se esqueça também que a gente tem lives. Toda semana lá na Twitch. Muito obrigado a todos os apoiadores. Agora que podem me apoiar também no Padrim. Eu vou lançar um vídeo daqui a pouco falando sobre isso. Mas já tá ali o link na descrição. É isso. Belezinha, galera. Muito obrigado por tudo. Não recomendo Godfall. E fiquem bem. Isso, 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 isso. Vem, para, para. Bora, para, Begues, bora, Begues. Fula. Não! Tchau, tchau.